Senhora Presidente, primeiro quero manifestar ao querido orador que me antecedeu a minha integral solidariedade ao seu pronunciamento. Não sei se a senhora leu, Presidente, a veja de hoje, mas é muito duro o que está escrito ali. É muito duro mesmo. E esse parlamentar, que já tem um passado meio interrogativo, houve uma vez uma manchete da Presidente, onde ele dizia que se não fosse reconduzido o homem dele numa empresa hidrelétrica, ele publicaria um dossiê contando tudo, e a Presidente disse, pode contar o que quiser, mas ninguém que você indicar vai ser nomeado no meu governo. Pois agora aparece na veja essa notícia que eu acho, senhora Presidente, e através de vossa excelência eu me dirijo ao Presidente, que nós devemos não necessitar uma resposta à veja, porque o que está ali escrito é realmente impressionante. Quer dizer, nós, ele, e ele diz que foi a pedida da Procuradoria, a Advogacia Geral da União, a Advogacia Geral da União diz que é mentira, que não foi. Ele fala que é o líder Jucá que pediu para ele, o líder Jucá diz que não foi. E, no entanto, é uma coisa que é um escândalo. Aqueles célebres estouros financeiros dos bancos que deram um prejuízo enorme, ele transforma todo aquele prejuízo em ruim. Tem um, que é um diretor, se não me engano, do Banco Nacional, que sai da falência com 5 bilhões, através da emenda que ele apresentou, dizendo que fazia em nome do governo. Eu concordo com o nobre senador. A presidente tem que vetado. E o MDB tem que exigir o veto, já que a autoria da emenda é de um deputado, infelizmente, do MDB. Concordo.